Bom dia galera do canal do YouTube, passando aqui para gravar um videozinho Esse casalzinho está com esse filhotinho aí, ele está com mais 30 dias já, vou tirar ele, tirar ele hoje Separa ele dos pais, a água que ele nasceu, nasceu um dia branquinho, ele está com medo só Vou tirar ele, ele está no galo lá, vou dar uma olhadinha aqui no linho deles Rapaz, os ovos dele sumiram, tinha três ovos aqui Eles quebraram os ovos, vai ficar por causa dos filhotos Não sei o que aconteceu, os três ovos que tinha aqui sumiram Olha, está vendo aí, isso aqui no chão Esse amarelo aqui deve ser dos ovos, tinha três ovos ali dentro Aí hoje eu vou retirar esse filhotinho aqui Vou tentar pegar ele com uma mão aqui, ver se dá certo Já deu Aí Bonitozinho, viu, nasceu branco Ele é uma femezinha Os pais cantando, os pais estavam querendo tirar as penas dele Vou colocar ele aqui nesse galão Nesses outros aqui Pronto Soltei no galão, está meio atordoado Só que está muito forte, a imagem está ruim Aqui Pode dar uma hora para reproduzir Esse foi o vídeo de hoje Quem gostou, de dar seu joinha Se inscreva no canal para quem não é inscrito Por aquela velha força Fui E aí E aí Tchau.